A princesa Kate Meadow está com câncer. Que Deus ajude! Mas lembremos, quantas pessoas sem qualquer tipo de recurso financeiro ou acesso a um bom sistema de saúde também tem câncer e não contam com apoio, compaixão ou comoção como nós estamos vendo. Nada contra a princesa, por favor, não estou desfazendo, desmerecendo nada. Apenas a questão, assim como eu todo mundo ficou com pena dela, uma moça bonita, jovem, mas quantas pessoas anônimas têm câncer e não são lembradas e morrem por falta de tratamento? Que Keites, José, Marias, Antônios, Anas e todo mundo possa ter bons tratamentos e se curarem. Até mais!